Seja bem-vindo ao Minuto Canuto. Hoje eu quero falar para você sobre assuntos importantes referentes ao mercado imobiliário aqui da região do Cariri, exclusivamente, nós vamos sempre tratar os assuntos da nossa região, falar sobre os lançamentos, falar sobre documentação imobiliária, falar sobre avaliações e dicas do mercado aí para você sempre realizar um bom negócio quando precisar alugar, vender ou comprar o seu imóvel por aqui. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre a importância de você definir qual o imóvel ideal para você na hora de comprar ou até na hora de alugar. É muito importante você entender a rotina da sua família, a sua própria rotina de vida, como se desenvolve o seu dia para que você entenda qual o imóvel perfeito para você. Muita gente chega às vezes para me perguntando aqui, Fagner, é importante, eu queria comprar uma casa e depois que a gente tem uma boa conversa, termina alugando ou comprando um apartamento. Por que isso acontece? Geralmente quem mora em uma casa já está acostumado em ter aquele seu espaço privativo, ter realmente mais liberdade para usufruir da sua área comum. Você tem essa também a conveniência de você poder fazer ampliações, reformas. Por outro lado, a casa ela demanda uma atenção especial porque você precisa fazer investimento de manutenção frequente da área externa e também você tem que ter um seu investimento extra em segurança, em lazer para proporcionar para a sua família. No apartamento a gente consegue balancear isso, porque quando você mora em apartamento e aqui na nossa região a gente tem aquela pergunta e comentário frequente, vou morar no apartamento, numa casa em condomínio e vou pagar uma taxa o resto da minha vida. Não é bem assim, você está pagando benefício para você e se você fizer aqui um balanço, se torna às vezes bem mais interessante você morar em um apartamento. Por exemplo, hoje, nos dias atuais, nossa vida é muito corrida. você tem o seu trabalho, você tem às vezes um curso superior, tem um curso profissionalizante que você faz, uma graduação, um mestrado, não sei. E na sua correria, às vezes falta tempo para cuidar da sua saúde, para praticar uma atividade física, para desfrutar momentos bacanas com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, enfim. É necessário você dedicar mais tempo para a sua família também. E o apartamento ele proporciona isso. Como assim, Fagner? Você tem essa conveniência de ter no seu condomínio itens de lazer, itens de segurança, onde você vai ficar muito mais tranquilo. Digamos que o teu filho está lá no teu prédio, numa casa em condomínio, já tem lá piscina, tem playground, tem toda uma área de lazer e ele vai conviver com outras crianças naquele local, vai ter aquele momento de socialização com outros amiguinhos da mesma idade, vai aproveitar realmente os momentos de lazer dele. E aí você vai chegar em casa, vai encontrar a tua família mais disposta. No condomínio você, na maioria dos condomínios você tem academia, você tem piscina, então você chega ali de repente estressado, vai para a academia, faz uma esteira, levanta o peso, já cuida da tua saúde, fica com tudo ali pronto, há um passo, você sai do teu apartamento, já está na área de lazer, tudo dentro do seu prédio, precisa fazer um evento, você tem uma área comum onde você pode agendar o horário para a utilização desse espaço e consegue usufruir bem melhor. É qualidade de vida. Então eu quero te deixar essa dica hoje para que você venha analisar sempre o que é melhor nesse momento da tua vida, para você morar, uma casa ou um apartamento. Então coloca na balança essas dicas, tá bom? E aqui na Imobiliária Canuto nós temos uma equipe de corretores pronta para te ajudar, para te dar aqui uma assessoria completa e mostrar para você os melhores empreendimentos da região do Cariri, tá bom? Não perde tempo, dá uma passadinha aqui e nós temos aqui produtos ideais para você sair fazendo um bom negócio, tá bom? Vem morar bem, vem para Canuto e é um grande prazer poder te ajudar.